Vamos esperar as pessoas entrarem? Já estão todas? A gente só tem, a gente já está com os participantes aqui, 148, 155, acho que a gente já pode começar. Vamos lá? Oi pessoal, bom dia. Como é que vão vocês? A gente está muito feliz aqui de estar iniciando mais um webinar nesse momento de crise, que a gente tem um milhão de coisas que a gente pode fazer para resolver, para ajudar, para contribuir, para compartilhar. E no dia de hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o João Alegria do Canal Futura, o Carlos Sanches, que está nos acompanhando nessa jornada desde o início, a Ana Carolina Bruschetta, que é a gestora do PVE Nacional, e eu, Carolina Nunes, que vou ficar aqui com vocês durante todo esse dia. Então eu vou começar apresentando os nossos palestrantes, né? O João Alegria é roteirista, diretor de televisão, professor. Ele se graduou em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, e fez pós-graduação também em História, na UF, em Niterói. Em 2008 ele defendeu uma tese de doutorado em Educação pela PUC-Rio. Aí toda a sua trajetória profissional está ligada à comunicação social. Ele atuou como autor, roteirista, diretor de televisão, escritor de livros, trabalhou nas principais emissoras de televisão do Brasil, e desde maio de 2005 atua na Fundação Roberto Marinho no Canal Futura. Esse é o João Alegria. João, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigado, Carol. Obrigado, Carlos e equipe. Bem-vindos e obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando na manhã de hoje. Bacana. E vamos apresentar o Carlos. Eu sei que a maioria de vocês já conhece o Carlos, mas, enfim, não custa nada a gente falar um pouquinho dele também. O Carlos, ele é conselheiro estadual de educação do Paraná. Ele é membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ele já foi presidente da Undime Nacional e do Conselho Nacional do FUNVEB. coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Convívio Educação. E é, atualmente, consultor na área de gestão educacional e está trabalhando aqui com a gente no PVE. Carlos, obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Carol. Que bom estar aqui hoje com a presença do João. Vai ser um dia sensacional, com certeza. Muito bom. E, Ana, a Ana é gestora do PVE, trabalha com a gente no Instituto Doutor Antim. E a Ana vai apresentar um pouquinho do que vai ser o webinar de hoje. Ana, obrigada. Obrigada, bom dia. Hoje o nosso encontro é super especial, porque a gente está falando de um tema que cada vez mais está emergindo com essa situação de crise, que é o ensino à distância. Então, a gente vai falar sobre essas, um pouquinho sobre a legislação, como que estão acontecendo aí os decretos, né? O Carlos traz sempre esse panorama muito geral e muito também didático e esclarecedor. E a gente tem uma parceria já com o Canal Futura, o Instituto Doutor Antim. A gente está retomando e reforçando essa parceria, pensando em como oferecer apoio nessa questão do ensino à distância. Então, por isso que o João está conosco. Para que a gente possa começar, Carol, a gente tem uma pergunta que é exatamente pensando nesse mapeamento. Se vocês puderem responder no chat, por favor, nesse momento de abertura, o seu município já está utilizando alguma ferramenta de EAD? O que já foi pensado, né? Utiliza alguma ferramenta? É internet? É TV? É atividade impressa? O que é que o seu município já pensou como ferramenta de EAD? Tá bom? Então, eu peço que vocês coloquem nos comentários enquanto o Carlos inicia a conversa e depois a gente faz uma pausa nessa tipo de pergunta, porque aí a gente vai entrar com as perguntas específicas para ele e para o João. Obrigada e bom dia para todos. Obrigada. Carlos? Legal. Olha, ontem nós tivemos uma conversa, Carol e eu, com o João à tarde, que foi extremamente muito agradável. e é importante, eu conversava com o João ontem, a possibilidade de nós desmistificarmos um pouco a história da oferta à distância. Mas o que é educação à distância? Qual é o objetivo da educação à distância? Como a educação à distância pode, num momento como esse, contribuir? E, de fato, para contribuir, o que precisamos fazer? Porque de nada vai adiantar tentarmos resolver um problema de uma maneira simples e causar outro problema depois. E eu estou muito feliz e acho que hoje o João vai poder chacoalhar um pouco a nossa cabeça, o João vai, de certa maneira, nos tirar de uma posição, às vezes, cômoda que a gente está e uma análise um pouco simplista de toda essa situação. Mas que, ao final do evento de hoje, a gente possa realmente, Carol, ter a oportunidade de estarmos agregando muita informação para poder entender com maior profundidade como é, o porquê é e de que forma podemos, sim, organizar atividades dessa forma. Então, João, vamos lá. O teu material está aqui e a gente vai tocando aqui à medida que você vai determinando aí. À vontade, João. Sim, Carlos. Bom dia. Então, vamos começar. Por favor, você podia colocar a minha tela título para a exposição das pessoas. Eu preparei para vocês uma pequena apresentação. Ela serve mais como um disparador de reflexões e alguns pensamentos, como o Carlos já disse, e a partir dela a gente pode ir pensando. Então, por favor, a próxima tela. Eu dei título aí a essa conversa nossa como educação e pandemia, né? Pensamentos e ações a favor da educação e da família em períodos de crise humanitária, né? Então, de cara, eu acho que é importante associar essas duas dimensões que aproximam as questões da educação da questão da família. Por um lado, é claro, as questões da educação nos trazem os desafios da escola, principalmente da gestão, das redes públicas, mas a família, a comunidade, o entorno, principalmente nesse momento as famílias, que estão isoladas, vivendo de forma mais próxima e numa experiência, assim, talvez muito intensa de convívio, que já não, para muitos casos, talvez nem fizesse mais parte de uma rotina familiar, né? Nós nunca podemos esquecer a dimensão da família nessa reflexão que a gente vai fazer. Por favor, Carlos, pode passar. Então, uma primeira coisa que eu achei importante compartilhar com vocês e ressaltar, e eu estou também, assim, pessoalmente bastante assustado, é que nós estamos vivendo uma coisa que se chama pandemia coronavírus, do Covid-19, do novo coronavírus. Esse é um evento global não esperado. Quem é que esperava que em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2020, fosse explodir uma endemia, depois epidemia, depois uma pandemia que chegasse a todo o planeta, que atingisse a todas as pessoas? Ninguém esperava por isso, né? Ok, na ficção científica, nas discussões, nas possibilidades todas que, uma vez ou outra, a gente conversa, vê pela TV ou lê na internet, essas possibilidades existem. Mas que algo concreto fosse acontecer no início, na virada do ano de 2020, fosse atingir essa escala, ninguém esperava, ninguém, portanto, estava preparado para isso, né? Alguém poderia estar preparado para algo tão grande que nós não sabíamos que iria acontecer, né? Essa é uma dimensão importante, porque muitas vezes nos acomete um sentimento de que a gente poderia estar melhor preparado, ou ter previsto coisas, ou ter planejado coisas, mas não é exatamente assim. É claro que é importante na nossa vida, de educadores e de gestores da rede pública, a gente ter aquilo que a gente chama, assim, de prontidão, né? Nós estarmos prontos para coisas que vão acontecer que a gente não está esperando. Na verdade, na rotina escolar, vocês sabem disso, acontecem o tempo todo coisas que nós não estamos esperando, que nós precisamos resolver. E eu diria, talvez, para vocês, que o educador, o gestor público de educação, talvez seja um extrato, uma camada da sociedade, das que estão mais preparadas para lidar com coisas que não estavam planejadas e que acontecem no nosso dia a dia. Mas, talvez, não algo tão grande, numa escala tão grande, com impactos tão grandes. Então, a gente não precisa se sentir assim, como dizia Nelson Rodrigues, aquele complexo de vira-lata, né? Como se a gente não souber, nós não estamos preparados, não sabemos o que fazer. Não, calma lá. Ninguém sabia o que fazer. Nós estamos aprendendo o que fazer durante o processo. Ninguém nas empresas sabe o que fazer. Porque nós estamos aqui tentando entender como é que é trabalhar em casa e tentar manter o ritmo das coisas. Então, estamos todos aprendendo, né? Acho que é um primeiro sentimento que a gente deveria superar. Por favor, Carlos. E aí, eu olhando mais para a questão das redes públicas de educação, pelo que eu posso acompanhar, estando próximo, sem estar completamente dentro, dialogando com muitas pessoas, tentando entender como é que as coisas estão evoluindo, eu de algum modo percebo que nas últimas semanas aconteceram assim as coisas em alguns movimentos, né? E é assim que eu leio a situação, tá? Em primeiro lugar, foi preciso um esforço muito grande de todos para desmobilizar o retorno às aulas. Havia todo um planejamento, compras de material escolar, de uniformes a todas as providências para garantir a merenda escolar, por exemplo, né? Os professores voltando para as escolas, os alunos voltando, e aí não, para tudo, desmobiliza tudo, guarda tudo. São muitas decisões, são muitas dúvidas, são muitas providências que esgotaram as equipes e tomaram todo o tempo do primeiro momento do que era preciso fazer. aquelas tensões iniciais, né? Vai haver um decreto, vão suspender as aulas, não vão suspender as aulas, né? E as decisões tendo que ser tomadas de forma muito rápida e nem sempre com o tempo para uma reflexão como nós gostaríamos de fazer. Então, observei, num primeiro momento, que todas as redes, né? Todos os professores, os gestores, viveram momentos muito tensos, muito desafiadores na tomada dessas primeiras providências, né? Depois, é um momento que a gente está vivendo agora, a gente entrou numa fase que era assim, ok, as pessoas estão em casa, nós tomamos várias decisões, desmobilizamos o sistema, agora nós precisamos decidir o que nós vamos oferecer aos nossos estudantes, aos nossos professores, às nossas equipes técnicas, principalmente, durante o período em que eles não estarão frequentando as escolas como seria de esperar, né? Então, isso também tem tomado um grande tempo das equipes, porque essa situação do isolamento doméstico traz exigências, traz necessidades, muitas especificidades, que é natural que as secretarias de educação não estivessem necessariamente prontas para oferecer, né? A questão de como levar a educação até em casa, na casa das pessoas, é algo que ainda está por construir, né? Mas, de forma muito interessante que me preocupa, eu não tenho percebido tanto na discussão no âmbito das secretarias de educação estaduais e municipais às quais eu tenho acesso, uma ação de intersetorialidade para atender estudantes e famílias. Então, essa é uma questão que tem me chamado muito a atenção, quer dizer, até que ponto as secretarias de educação e seus técnicos e gestores estão aproveitando as estruturas que seus estados e municípios já têm em outras secretarias que poderiam, talvez, facilitar certas decisões ou agilizar certos processos ou compartilhar certas infraestruturas que já estão disponíveis, conhecimentos que já estão disponíveis. Então, eu tenho ouvido pouco nas conversas que eu tenho tido essa convergência intersetorial de ação, sabe? O que que a secretaria, sei lá, de ação social ou de planejamento, né? É claro que as questões de planejamento e orçamento estão sempre próximas, né? Mas não tenho percebido uma ação, assim, muito articulada do ponto de vista intersetorial. Isso me chama atenção e isso acho que é uma pena, porque acho que juntas, né? Essas equipes e essas secretarias, esses recursos que já estão disponíveis, conseguem produzir um efeito maior, um resultado mais completo na ação, né? E ainda tem pouca gente falando sobre o que será o terceiro movimento, né? Que é e quando isso passar, né? Como é que nós vamos voltar à regularidade? Como é que será o retorno? Que providências nós teremos que tomar? É uma conversa que tenho ouvido pouco ainda e também acho preocupante, porque já é hora, sim, de destacar uma equipe, de destacar uma pessoa, um técnico, quando a estrutura da secretaria é menor, para ir planejando o retorno, mesmo que esse retorno aconteça daqui um mês, aconteça daqui 15 dias, aconteça daqui dois meses. Esse retorno, ele precisa ser planejado agora, né? Tem que ter alguém que precisa pensar como é que vai ficar o calendário, como é que vai ficar a rotina escolar, como é que vai ficar o currículo e tal. É claro, eu tenho acompanhado a movimentação do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação e também da União dos Gestores Municipais, o Concedio e a Undime, e tenho visto que eles têm tratado disso, tem buscado diálogo com o MEC, pensando na questão do calendário escolar de 2020, mas o planejamento ao retorno é um planejamento muito importante, porque as redes escolares, para além das questões de currículo, conteúdo, de membro escolar, elas também precisam contar com vários serviços do tipo fornecimento de alimentos, por exemplo, que vão compor o merendo escolar, e muitos desses serviços dos quais a escola precisa estão também sendo atingidos nesse momento, estão perdendo o ritmo, estão diminuindo a sua produção, então há muitos aspectos aqui a considerar que envolvem a logística, que envolvem a infraestrutura, que envolvem muitas coisas, e é um assunto que eu tenho percebido pouco, mas, no meu ponto de vista, essas três dimensões, vamos dizer assim, teriam que estar sendo permanentemente consideradas. Carlos, se você ia dizer alguma coisa, você mexeu na apresentação? Está com o microfone fechado. Ah, tá, eu posso continuar. Ok. Então, aí a gente, a gente a seguir, eu faço essa consideração para trazer, desse modo que eu trouxe aqui, que nesse processo em todas as últimas semanas, acontece assim, uma explosão do que eu chamo de epifania digital. surgem aquelas vozes, as pessoas que falam, mas o digital vai nos salvar, a educação, a distância, o online, não sei o que, vai nos salvar. Então, a gente precisa, diante disso, fazer essa pergunta, o mundo digital online nos bastará para tudo aquilo que constitui a nossa expectativa nesse momento? Pode passar, Pablo Caso. Então, pensando um pouquinho no contexto, eu queria considerar algumas coisas para vocês. Eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, um doutorado em educação exatamente nessa área, no que envolve tecnologias e comunicação associadas à educação. E eu diria uma coisa para vocês, a tecnologia sempre aparece como solução em momentos de crise. Sempre que a gente vive uma crise ou que a educação passa por um grande questionamento, com certeza, desde a virada do século XIX para o século XX, no Brasil, pelo menos desde 1910, sempre surge uma voz que aponta as tecnologias de comunicação, por exemplo, como uma solução. Então, os desafios eram diferentes, por exemplo, nós tínhamos que formar a nação brasileira durante a primeira fase da República. E como é que a gente vai fazer para formar a nação brasileira? Nós temos uma massa de pessoas no Brasil que não têm escola, que são analfabetos, etc. Ah, poxa, se a gente usar a tecnologia, a comunicação, o cinema, não sei o quê, nós vamos saltar etapas e rapidamente vamos resolver esse problema. E esse tipo de manifestação, ele aparece muitas vezes quando a educação é profundamente colocada em xeque, ela é questionada. Então, sempre que essa voz aparece assim de maneira tão forte e tão assertiva, quase imperativa, a gente precisa parar um pouquinho e refletir, poxa, será que resolver tudo pela tecnologia nesse momento, pelo mundo online, pelo mundo digital, da internet, é mesmo o caminho que nós temos que assumir? É preciso parar diante disso, dar um passinho atrás e refletir, para ter certeza de que nós não vamos tomar uma decisão assodada, sem tempo de refletir direito, sem tempo de pensar, eventualmente numa rede pública, fazer aquisições de equipamentos, de materiais, de soluções, que a gente não teve tempo direito de amadurecer com os nossos professores, com os nossos diretores de escola, então, é sempre preciso dar um passinho atrás e pensar sobre isso, porque é isso que a história nos mostra, que essa voz surge muito forte e nós temos que ter capacidade de refletir criticamente sobre isso, sobre o nosso território, sobre a nossa cidade, sobre as nossas escolas, sobre a nossa rede e o que daquilo que nos é apresentado pela mídia ou até, eventualmente, numa visita, efetivamente tem aderência, se ajusta, atende às nossas necessidades. E aí vem também aquela dimensão do depois que eu falei, né? E o depois e o que eu faço com isso? É muito saudável a gente imaginar que apostas desse tipo, investimentos desse tipo, devem também atender a um prosseguimento da ação, ser um benefício que permanece na rede, ser quase que uma política pública que se estabelece. Então, nessas horas, revisitar o planejamento que a Secretaria de Educação tem, o projeto político pedagógico das escolas e ver o quanto essas coisas se ajustam com o que já estava planejado é muito bom, né? Porque o que foi planejado com calma e tranquilidade, com certeza, tem mais segurança na decisão do que algo que a gente decide na pressa, sem pensar direito e sob pressão. Vamos acreditar nos nossos planejamentos, na nossa política de investimentos que já estava estabelecida e principalmente pelo fato que nós estamos vivendo uma experiência de exceção. Então, a gente voltará a uma normalidade. É claro que quem passa por uma experiência como essa voltará depois transformado. Nós nunca seremos os mesmos depois do coronavírus, ok? Mas nós voltaremos para a normalidade. Então, eu preciso saber que o que está acontecendo na escola esse ano, no calendário escolar e tudo mais, é algo que não é a regra, que não perdurará. É algo pelo qual nós passaremos. E o que vai acontecer nesse ano será diferente mesmo. Provavelmente nós não conseguiremos cumprir o currículo que estava previsto para esse ano. Ok, e isto será assim, porque é exceção. Bom, indo para o ponto 2, a escola precisa se transformar, é verdade. A escola está uma coisa meio antiga, ela não se adapta mais à rotina do jovem e tal, mas não vai ser assim da noite para o dia, numa situação emergencial, que ela vai viver a transformação que ela precisa. Então, é o risco que traz essas decisões muito apressadas. Na verdade, a escola tem que se transformar, ela está assim antiguinha, ela não atrai muitos jovens, ela continua no modelo principalmente do ensino tradicional que a gente conhece, é claro que existem múltiplas experiências interessantes, muitas iniciativas interessantes, mas, vamos dizer assim, no geral, ela continua aquela escola do que a gente chama de ensino tradicional e isso precisa mudar, mas não vai ser em uma semana que isso vai mudar, isso tem que fazer parte de um processo longo de transformações e de mudanças. Depois, é uma coisa muito importante, nunca se esquecer que a educação pública, toda a educação é privada também, mas nós estamos falando aqui das redes escolares, principalmente, da educação pública, ela cumpre obrigações que não podem ser esquecidas ou abandonadas sob uma justificativa de um momento de exceção. Então, o uso de tecnologias de educação à distância ou só tecnologias digitais, ele não pode de uma hora para a outra passar a valer como uma alternativa para a frequência à escola, porque, na verdade, antes disto, teriam que ser tomadas muitas providências que fazem parte das nossas obrigações. Ter um regimento escolar aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, por exemplo, ter um projeto para isso que desse conta de todos os aspectos, ter uma discussão sobre como é que nós teríamos controle, e faríamos avaliação do que está acontecendo, como exige a rotina escolar. Então, essas coisas todas também não podem ser deixadas de lado e esquecidas quando a gente vive um regime de exceção. Então, não dá para saltar para algo que nós não planejamos simplesmente e deixar tudo isso de lado. E aí, a gente tem que pensar que quando a gente fala de tecnologia e comunicação, pode virar, por favor, Carlos? A gente está falando tanto do que a gente entende especificamente como educação à distância e quando a gente fala educação à distância, a gente está falando de uma coisa muito particular, né? A gente está falando de uma forma de oferta educacional em que o estudante pode acessá-la à distância, portanto, não só através da internet, né? à distância e que esteja estruturada dentro de um programa de oferta de atividades e de conteúdos que tenha vários tipos de serviços acessórios, Como tutoria, resposta a dúvidas, modelagem de testes e avaliações para um ambiente em que o estudante não está presente no espaço físico da escola. Então, educação à distância está mais nessa dimensão. Agora, é claro, você pode ter várias ações, várias atividades educacionais que podem ser oferecidas à distância, tanto utilizando uma base, por exemplo, tecnológica de internet, como também utilizando outras maneiras, sei lá. Eu, por exemplo, fiz curso de radiotécnico no Instituto Universal Brasileiro nos anos 70. Eu sei montar radinhos, consertar placas de circuito. Eu nem sei porque eu fiz isso, mas eu fiz e eu recebi aquelas caixinhas do Instituto Universal Brasileiro para fazer esse curso em casa. Era uma educação à distância com atividades completas e materiais. Então, mas quando a gente se vê diante disso, eu listei aqui algumas perguntas para aprofundar um pouco nessa reflexão sobre essa oportunidade. então assim, é possível mover a escola para dentro de casa usando tecnologias digitais, por exemplo? Podemos pensar sobre isso, como tem sido falado muito pela imprensa, até por algumas pessoas que aparecem dizendo. Eu vi até algumas reportagens mostrando, sei lá, uma criança diante de uma TV durante três horas e meia, quatro horas seguidas, sentada na mesinha da sala com um caderninho ali em cima da mesinha, passando quatro horas sentada ali. Então assim, é possível mesmo mover a escola para dentro da casa das pessoas usando tecnologias digitais? Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar sobre ela. Cobrir o mesmo currículo planejado para ensino presencial, é possível fazer numa situação como essa, seja à distância, seja na situação que nós estamos vivendo? querer que as crianças, os adolescentes e jovens transformem seus hábitos para uma rotina nova e desconhecida de autonomia na gestão da própria aprendizagem? Quer dizer, os estudantes estão prontos para terem uma capacidade de planejar o seu dia, de organizar os seus estudos, de se sentirem motivados e seguirem uma rotina regular? Os familiares, eles estão preparados para dar esse suporte? Os familiares, eles têm tempo, têm aptidão para acompanhar esses estudos domésticos na dimensão do que se tem falado nesse momento no Brasil? Quase que em substituição à própria presença do professor, da escola, dos técnicos da educação que estão na escola. Além do mais, nós temos como garantir que todas, todas as pessoas terão acesso e, portanto, terão garantidas a qualidade da educação, a equidade educacional, que são perguntas que o tempo todo estão na vida de quem trabalha na escola, de que todos aprendam, de que todos aprendam com qualidade, de que todos tenham acesso aos mesmos recursos, partam de oportunidades iguais. Então, quando a gente delega essa responsabilidade lá para longe, através da internet, através, seja de que recurso for, eu delego isso ao próprio estudante, eu delego isso à própria família, quer dizer, nós podemos pensar como sobre isso, né? Então, são algumas perguntas que eu acho que são pertinentes do meu ponto de vista de serem feitas nessa questão. Mas não tem só o lado crítico, né? Oi, Carolina. Eu queria aproveitar que você está na parte de perguntas e já tem várias perguntas aqui para você. Será que a gente pode ir trocando, colocando algumas perguntas já? Creio que sim. Vamos lá, então. Jonatas Oliveira pergunta o seguinte, João, com tanto material disponível na internet como videoaulas, por exemplo, você considera mais importante as redes investirem em produzir seu próprio material para EAD ou em realizar a curadoria dos recursos já produzidos na web? Ok, essa é uma excelente pergunta. E só lembrando que daqui a pouco, na outra parte, eu vou falar do lado positivo, tá? Porque até agora eu fomentei aqui um pensamento mais crítico, né? Mas assim, essa é uma excelente pergunta, tá? E eu acho que tem duas respostas para ela. Neste momento, nós temos pressa, todos nós temos pressa, porque é importante contribuir, não para substituir a escola dentro da casa do estudante, porque eu não acredito nisso, pessoalmente. Mas nós precisamos contribuir para manter os nossos estudantes em contato com o universo da aprendizagem, dos conteúdos educacionais, para que ele continue mantendo um certo ritmo de aquisição de conhecimento, né? Então, na urgência do momento, eu acho que é mais inteligente utilizar materiais que já estejam prontos e que a gente possa minimamente ter uma capacidade de filtrá-los e ter uma curadoria sobre eles e aí, eventualmente, buscar fontes de materiais que tenham uma garantia maior de qualidade e que você possa confiar um pouco mais e ter uma seleção mais rápida, tá? Agora, enquanto política pública a seguir disto, deste momento de crise, tá? Na minha opinião, bastante correto é que as secretarias estruturem, sim, um corpo próprio, um serviço próprio que vá também produzir materiais locais de modo que a gente possa ter aquela tão desejada educação contextualizada, que dialoga com o seu território, com a sua comunidade, que valoriza os saberes locais, os conhecimentos que já estão ali. Nesse momento de crise, eu acho mais estratégico selecionar. Como política pública, acho que tem que combinar a produção local com a seleção de materiais disponíveis. Legal, João. Muita gente muito preocupada, né? Principalmente pela questão da dificuldade de acesso em alguns municípios, né? Então, tem uma pergunta aqui da Cátia Regina falando, nesse momento difícil como implantar EAD numa comunidade onde a maioria das famílias não possuíssem essa tecnologia digital, o que podemos fazer? E aí, na mesma linha, tem uma outra pergunta falando de oportunidades iguais nacionais e quais são as possibilidades da educação à distância para os alunos de baixa renda no ensino fundamental? Sim, acho que também perguntas muito pertinentes. Eu, por exemplo, que trabalho numa casa que pensa em soluções educacionais e, claro, uma parte dela significativa dialoga com esse mundo digital, também sempre me deparo com essas perguntas, tá? Neste momento, eu acho que nós temos uma oportunidade interessante que nós precisamos retomar a importância que pode nos prestar a televisão. A televisão, ao contrário da internet, ela está mais disponível nos lares brasileiros, continuando gratuita, continuando acessível, grande parte dela, claro, tem a televisão por assinatura e tal. Então, me parece, e nós, por exemplo, temos feito um esforço para isso, de cobrar das televisões, que seria uma forma mais acessível, gratuita, das pessoas chegarem a conteúdos educacionais, uma atuação mais relevante nesse momento. distribuindo conteúdo educacional, sugerindo atividades, eventualmente até fazendo uma presença até de um professor, coordenando mesmo, fazendo algumas emissões de atividades orientadas através da televisão. Claro, parte da população tem acesso à internet, parte da população. Então, essa parte que tem acesso à internet, ela pode também se beneficiar de serviços complementares que chegam pela internet, tá? Mas, de fato, nem todas as pessoas têm acesso, o acesso é desigual e, mais do que isso, eu tenho dúvidas de que educação à distância seja algo que possa ser defensável como a principal prática educacional de educação pública para ensino fundamental, tá? acho isso bastante também discutível, né? Até que ponto estudantes de séries iniciais ou séries finais de ensino fundamental efetivamente podem estar integrados em educação à distância. Eu, por exemplo, estudei bastante o que a gente chama no Brasil de ensino híbrido, que em inglês tem um nome um pouco mais interessante, que é blended education. A diferença é que no inglês as coisas estão mais misturadas. Quando a gente fala ensino híbrido, parece que tem dois ou três pedaços que vai bolando um no outro, né? Em inglês é um pouco a ideia de que é uma coisa mais misturada. E o ensino híbrido, por exemplo, que é considerado uma inovação educacional, ele pressupõe, ele mantém a escola, ele pressupõe as pessoas se encontrando na escola, as pessoas vivendo a situação de construção coletiva do conhecimento, da sociabilidade, de disciplinas que são oferecidas do modo do ensino tradicional. É claro que a gente quer metodologias ativas, que a gente quer educação por projetos, mas também a gente defende e adora o professor na sala de aula com seus estudantes, os estudantes na sala. E no ensino híbrido, por exemplo, parte do conteúdo que é cursada pelo estudante no ensino fundamental, no ensino médio, etc., ele pode fazer utilizando algum recurso didático no computador, seja no modelo de ensino à distância, seja algum outro modelo, concretizando para vocês entenderem. Tem um aluno que tem muita facilidade com línguas, mas a escola oferece aquele curso de línguas que é o curso que foi modelado para todos os estudantes. Esse aluno, por exemplo, pode fazer um módulo complementar, ampliando as suas possibilidades, desabrochando seu talento, numa modelagem à distância, dentro da própria escola, por exemplo, usando um computador na biblioteca ou no laboratório de computadores da escola. Um ponto muito importante... Só um minutinho. Carlos, você precisava falar alguma coisa? Eu queria emendar, João, eu estava esperando você concluir um pouquinho o raciocínio, porque me parece o grande desafio posto no momento, e você acabava de dizer isso, é que nós temos algo novo, como você acabou de colocar, e que a gente não foi preparado para isso. E aí, como efetivamente você dá conta daquilo que estava previamente preparado e sendo construído em um ano de implementação de base nacional que se efetiva por meio da modificação do projeto político-pedagógico, e dentro do projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica de escola, como dá conta disso se os professores não prepararam antes esta atividade nesse formato. É um desafio gigante, não é? Isso aí. E aí, só fechando então, mas concordando completamente com o Carlos, é que a gente tem observado para os estudantes brasileiros que eles talvez não estejam ainda tão preparados para fazer esses módulos autônomos, mesmo quando eles os fazem dentro do espaço escolar. por isso a gente, eu, por exemplo, defendo muito uma hipótese de ensino híbrido brasileiro, que seria um ensino híbrido com mediação pedagógica, sabe? Em que o estudante consegue fazer esses processos tendo até uma tutoria presencial na escola de professores, tá? Podemos prosseguir ou outras perguntas se você quiser. Tem muitas perguntas, na verdade. Vamos lá. A Margot da Citrosuco, que é uma das nossas empresas investidoras, ela pergunta o seguinte, tenho percebido muito que cada secretaria tem procurado resolver o seu quadradinho, sem articular com as redes, Secretaria de Saúde, de Bem-Estar, de Transporte, etc. O que impacta na ausência de construção de um plano de gerenciamento de crise para o município? A educação pode interessar esse tema? Quer falar, Carlos? Não, não, fica à vontade. Eu prefiro... Eu creio que sim. Eu falei no início da minha preocupação com a intersetorialidade, que eu achava que era um assunto que estava de lado nessa questão toda e que me parecia fundamental. Eu acredito, sim, que essas várias frentes têm que atuar conjuntamente. E, claro, a questão do plano de gerenciamento de crise, este, sim, é algo que um município, que um estado, precisa e deve preparar e ter prontinho para quando precisa atuar na crise. a gente pode não saber qual crise será, que medidas temos que tomar, que áreas vai impactar mais, mas ter um plano de gerenciamento de crise, quem forma o gabinete de crise, como é que as coisas se dão, como é que fica a cadeia de tomada de decisões, quais são as providências legais que são necessárias se tomar numa ordem hierárquica de importância, precisamos ter um decreto de emergência que libera a compra de material. Então, assim, ter um plano de gerenciamento de crise é algo que todos devem e podem providenciar antes que as crises cheguem, com certeza. E tem muitas perguntas aqui relacionadas à educação infantil, né? Ah, grafíssimo. O que fazer nessa situação? Então, tem uma pergunta aqui da Carla Maduro que ela diz assim, considerando que precisamos garantir que todos tenham acesso à educação com qualidade e que para a educação infantil e anos iniciais a presença do professor é condição para aprendizagem? Como tratar a EAD nessa perspectiva? Eu acho... Vou dar para vocês um ponto de vista que nós temos tentado desenvolver porque eu acho que ajuda um pouco a dialogar com essa pergunta. Nós estamos, nesse momento, institucionalmente, muito voltados com o compromisso nosso com a educação básica. Então, reafirmamos nosso compromisso com a educação básica. E aí, nós reintroduzimos no que nós fazemos as questões da educação infantil para as quais hoje nós temos uma base nacional também, né? E temos que ter uma perspectiva complexa na educação infantil que é do desenvolvimento integral da criança, né? Ele é cognitivo, ele é um desenvolvimento físico, ele é um desenvolvimento psicomotor, ele é sócio-afetivo, então, assim, em muitas dimensões e não é fácil fazer isso, né? A gente tinha, isso, a rede de atendimento à criança pequena no Brasil não estava vinculada diretamente à educação, isso é uma coisa que eu considero, assim, bastante recente, né? Porque não faz tanto tempo assim que essa vinculação aconteceu e ainda é um desafio entender como é que a gente vai organizar e conduzir toda essa questão. Quando você pensa em jogar isso para uma situação de à distância, uma situação em que você vai entregar, eu tenho ouvido, inclusive, algumas falas no sentido de, efetivamente, fazer uma emissão por TV voltada para crianças muito pequenas, como se fosse cumprir um papel educacional, isso me gera preocupação, tá? A nossa perspectiva institucional é que quando se trata desse caso, o mais importante é a gente qualificar o atendimento e aí é qualificar o atendimento dos profissionais que lidam com a criança pequena dentro da escola, dentro da creche, numa perspectiva educacional, mas também qualificar o que se é que eu posso dizer assim, espero que vocês me entendam, apesar da imprecisão disso, o atendimento em casa, quer dizer, nós vamos também qualificar pais, mães responsáveis para que eles participem melhor da educação da criança, entendeu? Na verdade, nós temos gerações bastante representativas em termos de números de pais e mães que não aprenderam a ser pais e mães. E nós precisamos fazer o que a gente chama de educação parental, né? Então, o meu foco aí seria, no caso, a EAD ou a televisão usada mais como uma maneira de qualificar o atendimento, ou seja, de ajudar quem cuida e medeia a relação e medeia a relação da criança com o mundo a fazer isto bem do que entregar coisas diretamente para a criança como se isso fosse resolver, tá? Essa seria a minha perspectiva de atuação, de uso da EAD nesse caso. Legal. Tem uma pergunta aqui. Isso aqui está mais difícil do que tese de doutorado, hein, Carlos? Depois você vai dar um outro... Tem uma pergunta aqui para o Carlos. E aí, falando um pouquinho sobre essa questão do currículo, né? A Fabiola fala isso, Carlos, estamos aprendendo com a base e com o currículo mineiro. Seria um ano de aprendizado e desafios dentro do espaço escolar. Pensar fora dele, então, seria isso? É assim, olha, eu fico preocupado e é difícil por isso que reiteradas vezes nós temos dito que é importante seguir as orientações e as normas expedidas por cada sistema de ensino. As cidades que ainda são redes, estão ligadas ao sistema estadual, devem respeitar porque eu sempre sou bastante defensor do texto da legislação e para cumprir o artigo 205, o artigo 206 da Constituição, para cumprir o artigo 3º da LDB, o João nos traz aqui uma reflexão que a gente tem que garantir condições de equidade nessa oferta à distância. Por exemplo, se nós organizamos a oferta neste momento de maneira remota, à distância, usando tecnologias, sejam elas as mais diversas possíveis, como efetivamente nós podemos assegurar, primeiro, que a atividade proposta esteja contemplada dentro do planejamento e da prática docente, que a atividade proposta, de que forma ela pode ser monitorada e acompanhada, que a atividade proposta, de que maneira ela vai ser avaliada e de que maneira nós vamos efetivamente assegurar para aquele estudante que não se adaptou a esta possibilidade, a recuperação posterior, não só dos conteúdos, mas o equivalente a carga horária também que foi trabalhada à distância. Esta é uma preocupação que me incomoda muito, João, e eu não quero atrapalhar o teu raciocínio agora, é algo que eu ia retomar lá na frente e peço para depois a gente voltar para eu não te atrapalhar agora, mas queria também ouvir a sua opinião. Não, sem dúvida nenhuma, isso é, eu acho que esse é o nó principal de achar que você pode trocar uma coisa por outra assim, meio de forma muito assodada, não pode ser assim, né, porque os ambientes são muito distintos e eles têm formas de você atuar para fazer tudo isso que você enumerou de maneiras muito diferentes, né, e o Brasil, o mundo, tá, o mundo e por consequência também o Brasil e todos os estados e municípios, nós não estamos ainda preparados para uma profunda migração da educação para o universo digital, tá, e talvez a gente nem queira fazer isso, pode ser que a gente chegue à conclusão de que essa talvez nem seja a alternativa principal, né, então assim, é um desafio realmente muito grande, por isso que, eu acho que é um desafio que se complica, né, Carlos, quando você pensa que a gente ainda tem muito pouco controle sobre o período que nós vamos ficar sem frequentar as escolas, né, então, por exemplo, eu conheço secretarias estaduais que estão na seguinte, são muitas situações, mas um exemplo, suspenderam as aulas por 15 dias, anteciparam o período de férias do meio do ano por 15 dias, isso deu um fôlego de 30 dias para essa rede escolar, no dia 21 de abril, portanto, deverá acontecer alguma coisa diferente do que está acontecendo agora. Nesse momento, só é possível imaginar que você tem cenários, ou seja, que esse isolamento ao qual a sociedade em sua maior parte se engajou, terá produzido os bons frutos que a gente espera que ele produza, e portanto, a gente vai poder sair mais rápido do isolamento, né, seria uma notícia ótima, então a gente vai ficar menos tempo nessa situação atual. Não, na verdade, não produziu bons frutos, a gente ainda está numa situação de risco muito grande, e portanto, vamos precisar ficar mais tempo numa situação de exceção. Mas agora, por exemplo, é difícil para a gente afirmar qualquer coisa, né, então acho que isso ainda torna mais complexa qualquer iniciativa e qualquer decisão, tá? Podemos avançar um pouquinho, Carol? A gente vai para uma hora. Vamos avançar, continuam mil perguntas aqui, mas a gente avança um pouco mais, senão a gente não consegue terminar a apresentação. que eu queria trazer, eu queria trazer algumas sugestões, porque eu acho que é importante, porque o mundo digital e da internet, ele pode sim contribuir, ele deve contribuir, tá? Mesmo que não seja em substituição, né, ao regime regular, né, mas ele pode contribuir. Então, algumas, algumas dicas e algumas sugestões aqui para melhorar essa entrega à distância, vamos dizer assim, que não é exatamente EAD, tá? Não é exatamente educação à distância, é a oferta de recursos, atividades e uma rotina educacional que se dá à distância, tá? Primeiro lugar, diversificar a oferta. Não se amarra em uma coisa só. Uma coisa só não é suficiente. É preciso ter muitos formatos, muitas linguagens, assim como a própria BMCC nos alerta, né? Então, você ter a possibilidade de indicar às famílias e aos estudantes vídeos, materiais para leitura online, jogos educativos, eventualmente, livros físicos para ler, inventar alguma coisa bacana que possa ser uma biblioteca móvel que entrega livros na casa das pessoas, sabe assim? Então, diversificar a oferta. Isso é fundamental, tá? É como a primeira dica que eu faço. Segundo, surgira recursos para a interação entre as pessoas e para a construção coletiva do conhecimento. As pessoas não aprendem sozinhas. O conhecimento, ele não se dá apenas numa dimensão individual. Na verdade, a gente constrói coletivamente conhecimentos, né? Então, como é que a gente pode fazer para manter colegas em contato, né? Alunos que podem ajudar outros colegas a aprenderem sobre uma certa coisa, pais que têm mais fluência em determinados conteúdos que podem dar suporte às crianças da família, né? Da família de uma forma estendida, né? Aos sobrinhos, aos não sei o que, para lá, professores que falam também com seus alunos. Então, hoje a gente tem recursos de telefonia, de mensageria eletrônica e não se esqueçam que coisas como o WhatsApp, por exemplo, não tem dados cobrados quando você usa o smartphone, eles não têm custo, né? Então, isso facilita muito que as pessoas interajam. Você pode fazer chamadas coletivas pelo WhatsApp, sabe? Colocar várias pessoas conversando. Então, não esquecer que tem que haver interação, né? A vida da família não morre ali dentro daquela casa, pelo contrário, ela tem que continuar se relacionando com a comunidade, com o entorno, numa dimensão ampliada. Valorize e reconheça saberes de onde o aluno está, né? Então, assim, ele está na casa, ele está convivendo com quem? Com o pai, com a mãe, com a avó, com a avó, eventualmente, com um outro irmão mais velho. Que saberes estão ali disponíveis para ele acessar? Você pode sugerir que ele ouça uma história de um pai, que ele aprenda a fazer alguma coisa com a mãe, por exemplo, que ele aprenda a fazer um bolo com a mãe e exercite um pouco de matemática, né? Então, é possível você acionar essa riqueza de conhecimentos que está disponível onde ele está, na casa dele, no entorno em que ele está, como uma coisa, uma forma de aprender de metodologia ativa, né? Em que ele interage com as pessoas, em que ele faz coisas, em que ele desenvolve atividades, né? Acho que é necessário pensar num currículo reduzido, sabe? Com foco no essencial, né? Então, nós temos novos currículos, estamos no ano de implementação, é muito desafiador, mas dentro de tudo que há no nosso currículo, há aquilo que é essencial, sem o qual esse estudante não consegue chegar na próxima etapa educacional, né? Num momento como esse, priorizar o que é essencial, entender que há coisas que são mais importantes do que outras e tal, é salutar, é uma coisa saudável, né? É interessante pensar em todos os alunos, né? É difícil para a gente às vezes pensar de uma maneira considerando diversidade, né? Diversidade de idades, de cores, diversidade socioeconômica, diversidade de credos, né? Mas a gente precisa fazer esforço de pensar e ao sugerir coisas, não esquecer essa diversidade, não sugerir coisas muito só parecidas com o que a gente faz, né? Nessa coisa toda digital, é muito importante considerar os riscos à privacidade, tá? Dos alunos e das famílias, né? A gente, na verdade, está também numa situação de risco com tanta gente intensificando o uso de internet, redes sociais e tal, cuidado com os riscos, né? De exposição pública, né? De evasão de privacidade, né? É importante usar esse momento para a gente aprender sobre esses desafios e como enfrentá-los. Então, por exemplo, foi feita a pergunta do plano de gerenciamento de crise, né? De repente, sair dessa e construir um plano de gerenciamento de crise é algo que se aprende com a crise, né? E é importante valorizar as redes, né? Voltando aí para a intersetorialidade, compartilhar experiências, aprender com os colegas que estão fazendo coisas que estão dando certo. São algumas ideias, assim, e dicas que podem ajudar nesse momento, tá? Acho que a gente pode voltar para as perguntas, porque depois disso eu só tenho uma indicação do que nós estamos fazendo, mas isso é menos importante do que dialogar. Legal. João, o Rogério, o Nório, aqui, está perguntando para você. Queria muito que você falasse um pouco mais sobre a intersetorialidade do trabalho. Você tinha falado, deu uma retomada no assunto, mas se tiver algo mais que você possa acrescentar, ele está ansioso para ter notícias sobre isso. É. Então, a preocupação com a intersetorialidade é algo que também tem habitado a minha cabeça há algum tempo, sabe? Tem três questões que têm me preocupado muito quando eu penso em educação hoje no Brasil, entendendo que nós não podemos mais e nunca deveríamos tê-lo feito, mas a gente não pode mais continuar pensando a educação só por meio da própria educação, tá? A gente precisa pensar a educação incluindo nesse pensamento coisas que compõem a educação numa dimensão ampliada que se refere à vida das pessoas e às outras questões que estão envolvidas aí, sabe? Então, a gente trata às vezes dessas questões de uma maneira meio técnica, tipo assim, ah, o aluno não se alimenta bem em casa, ele aprende menos, ok. Não é só isso, né? Mas esse tipo de questão que tem a ver com a vulnerabilidade, com as condições socioeconômicas, com as condições culturais, sociais, elas precisam ser melhor conectadas ao fazer da educação e ao a gente estabelecer essas conexões, a saúde, né? Saúde é uma dimensão importantíssima, ao a gente estabelecer essas conexões, a gente precisa se articular com outras áreas de ação, por exemplo, da gestão municipal, que estão mais dedicadas a essas questões do que a própria educação está, entendeu? Então, vamos supor assim, na minha cidade tem um serviço de clínica da família e eu tenho uma rede de agentes de saúde que visitam regularmente as casas das famílias, tem uma certa visão sobre, uma expressão que se usa hoje, sobre a saudabilidade que envolve aquela família, até sobre as condições em que ela vive. Poxa, gente, eu preciso imaginar como é que essa rede de agentes de educação pode contribuir demais com uma reflexão sobre como tem que ser a educação no nosso município, num trabalho intersetorial. Por exemplo, a gente fala no ensino médio hoje, até no ensino fundamental séries finais com certeza, dessa necessidade de trabalhar numa perspectiva de construção de projetos de vida, de uma formação de competências de uma autonomia, de estar preparado para o mundo nos nossos estudantes. Mas na nossa cidade, a gente tem, em muitos casos, uma rede de atendimentos estabelecidas que poderiam ser nossas parceiras, por exemplo, numa estratégia de desenvolvimento de projetos de vida. Parte da educação que a gente pode colocar num projeto político-pedagógico pode se dar fora da escola, não necessariamente dentro da escola, mas desde que haja uma visão disso, uma articulação entre essas diferentes ações setoriais, sabe? É uma questão mesmo de pensar, de expandir a experiência da aprendizagem e da educação para além dos muros da escola, integrando ela mais com a sociedade, com a comunidade e também com todos os outros atores que atuam ali, sabe? É nessa perspectiva que eu valorizo muito uma ideia de intersetorialidade. Então, se eu estou construindo um projeto de vida, dimensões da saúde humana, da saúde mental, são muito importantes para que o estudante consiga, por exemplo, desenvolver suas estratégias com projetos de vida, sua autonomia nos estudos. Isso tudo pode ser construído de forma articulada com outras setorias. Imagina essa cidade educadora, todos esses agentes fazem parte de um mesmo plano político-pedagógico, sabe? Que se integra, que se articula, que dialoga. É nesse sentido que eu penso intersetorialidade aqui. João, deixa eu te falar. Caralho, um instantinho. Tenho uma pergunta para você. Tá bom. Ah, é? Mas antes, deixa eu só fazer uma contribuição aqui. É uma provocação, porque eu estava aqui trocando mensagens com algumas pessoas que integram o nosso grupo e aí as pessoas estavam aqui, e você sabe, João, as pessoas estão inquietas até porque na ponta, na prática e no dia a dia, eles estão sendo extremamente cobrados. a situação que os secretários de educação neste momento é muito difícil, porque muitas vezes para eles chega a cobrança da sociedade, chega a cobrança do prefeito que pensa, caramba, fica parado agora, mas depois eu tenho que garantir transporte, alimentação, salário, que vai pagar mais, porque eu estou pagando agora, vai me custar mais caro justo no último ano de gestão. E infelizmente os nossos secretários estão submetidos a essa realidade. E aí, algumas pessoas trocando algumas mensagens aqui comigo, João, tenho convicção e opinião sobre isso, mas queria compartilhar e ouvir também a sua opinião. A partir das reflexões que você coloca, a partir deste aprofundamento e dessa maturação da discussão que você nos traz, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque talvez a maneira simplista da oferta à distância neste momento poderá, na verdade, se traduzir em um grande problema no futuro breve. O que você poderia falar sobre isso? Sobre a possibilidade de o que for ofertado agora efetivamente não ser reconhecido pelos órgãos de controle, e aí o grande problema é o Ministério Público, como cumprimento da carga horária mínima anual. O que você acha disso, João? Eu acho um embrólio bem grande. É claro que eu tenho um pensamento sobre isso, mas é difícil falar sobre isso pelo fato de que as realidades são muito diferentes. Então, não existe receita de bolo ao falar sobre isso. É preciso haver uma capacidade de tomada de temperatura local, de avaliação local, para que em cada lugar se façam as escolhas que sejam as mais adequadas em todas as dimensões para essa situação. Então, assim, não tem receita de bolo. De modo similar, mas numa escala muito menor e ínfima, mas que não me deixa dormir, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, saiu a deliberação do Conselho Estadual de Educação anteontem. Nós tivemos acesso a ela e em 30 dias eu vou ter que apresentar ao Conselho Estadual de Educação um plano de ações, certo? Para a unidade escolar pela qual sou responsável, que tem estudantes de ensino médio e fundamental séries finais, tá? Então, digamos assim, eu neste momento estou colocado diante dessa pergunta, qual vai ser o meu plano de ação, tendo em vista a deliberação do Conselho Estadual de Educação, né? Como eu vou fazer? Todas as obrigações ali, como é que eu vou fazer? Eu estou exatamente debruçado sobre isso, com uma questão muito grave. Eu atuo em áreas de grande vulnerabilidade social, então, os meus estudantes são sim aqueles que não têm acesso às facilidades da internet e tudo mais, tá? Eu estou num momento crítico aqui, porque eu preciso propor alguma coisa concreta e vejo essas situações todas que eu estou falando, né? O caminho que nós estamos enxergando aqui, certo? É um pouco otimista, mas eu preciso acreditar que eu não, eu preciso acreditar que as nossas iniciativas, as nossas ações vão surtir bons resultados, que eu não vou ficar, sei lá, quatro meses numa situação como essa e que neste momento eu investirei mais em fortalecer habilidades essenciais, uma espécie de distribuição de conteúdo que seja mais facilmente acessível e mais facilmente compreensível por estudantes e famílias, ok? Mas que reforcem certas habilidades essenciais que tem a ver com todos os componentes de ensino fundamental e médio e quando eles voltarem nós teremos um planejamento anual revisto e reduzido para completar os dias letivos deste ano, tá? Então, digamos assim, eu estou apontando a minha própria ação nesta direção, porque eu sei que também nós temos uma situação eu estou fazendo vou fazer uma uma imagem que não é muito correta, mas acho que ajuda a entender o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma espécie de reforço escolar temporário antes de retomar as séries dali a pouco, tá? Então, eu estou fazendo isso focado mesmo em coisas essenciais que eu estou chamando de habilidades essenciais, mas que me permitirão no resto do ano andar com mais velocidade num currículo que foi reduzido. Essa que é a estratégia que a gente está adotando. Porque eu não tenho como colocar meus 500 e poucos estudantes online num projeto de educação à distância. E eu até tenho as plataformas, tá? E não vai conseguir também cumprir previamente aquela estrutura de conteúdos desenhada quando do planejamento no início do ano, em importância de alguma. Não conseguirei cumprir, tá? Muito interessante. Essa é a minha situação bem concreta, né? Mas acho que aí vai divergindo, né? No meu caso, eu não sofro essa pressão que eu imagino que seja muito forte, que é aquele gestor que está frente a frente com as famílias, com a comunidade e tal, e nós sabemos que as visões são diferentes, nós precisamos respeitar, nós oferecemos um serviço, a escola pública é um serviço público, ela precisa dialogar com todas as opiniões, com todos os pontos de vista, ela precisa estar aberta ao diálogo, ela precisa mediar, encontrar o consenso e o ponto de equilíbrio, Então, assim, é bastante difícil, né? E você tem famílias que apoiam, você tem famílias que questionam, às vezes, sem nem saber exatamente por que estão questionando, mas isso está acontecendo o tempo todo, e uma quantidade muito grande de argumentos, de versões, de narrativas sendo sobrepostas, o que torna o gerenciamento lá na ponta uma coisa quase insustentável, né? Com certeza. Mas, talvez, a gente precise num movimento que ultrapasse o município, que ultrapasse o estado, talvez a gente precise trabalhar, vamos dizer assim, para defender e formar uma certa consciência no país, que esse ano já está diferente, será diferente, não vai ser igual todo ano, né? E que é preciso entender que tem diferença. Só complementando, João e Carol, quem pergunta acaba de completar aqui o seguinte, olha só o cuidado que a gente tem que ter, né? Em organizar durante 30 dias essa proposta, talvez nós já estaremos quase que na reta final de obter informações sobre uma possível, sobre um possível retorno às aulas. 30 dias contados a partir de hoje. Isso é o que eu acho também. Possível, né? Pode ser. Vamos lá, Carol. Carol. Carol está fechado. Vamos lá, gente. Não, voltei, voltei. A pergunta era muito próxima disso. Você já fez a pergunta da Cláudia Ramos, que tinha perguntado para você, para o João, que era, legalmente as atividades à distância encaminhadas aos estudantes podem ser computadas como dias e horas letivas? Isso depende de regulamentação, hein? Né, Carlos? Tem que seguir a norma do conselho que normatiza e regulamenta a tua rede de ensino. Se a norma não é bastante específica, retomamos e recomendamos que aqueles cuidados sejam atendidos porque o Ministério Público, em defesa da lei e em defesa do direito subjetivo à educação, poderá, no futuro breve, reclamar. A atividade foi planejada pelo professor, há um registro de que essa atividade foi corretamente trabalhada pelo aluno, há registro da participação do aluno, de certa forma, para equivaler à frequência e foi feita a avaliação desta atividade, sem cumprir esse mínimo, eu penso, João, e eu falo agora, neste momento, como um conselheiro estadual da educação do Paraná, que nesse momento está construindo a norma, que são um dos relatores da norma aqui no Estado, eu penso que menos que isso é difícil dar legalidade ao ato. Eu também acho, e além de ter esse rito, esse protocolo mínimo que você está dizendo, é muito importante que isso seja normatizado, como você está falando. Então, o Conselho Estadual de Educação, do qual você faz parte, publicará uma resolução, uma definição, orientando. Isso é bastante preocupante, porque em vários municípios, em vários locais, por exemplo, escolas privadas, passaram rapidamente, por exemplo, para uma oferta digital, mas, na verdade, num ambiente que ainda não está exatamente regulamentado. E não está preparado para isso, né? Isso, então, é muito complexo, porque pode ser que, a seguir, por exemplo, haja uma regulamentação qualquer no estado que está acontecendo, ou no município que está acontecendo, e todo aquele esforço que foi feito, numa iniciativa meio outsider, meio independente, venha a não ter validade para o reconhecimento legal do cumprimento das horas e dias letivos, né? Então, não é simples. Exato. Vamos lá, gente, a Camila Fatori, que trabalha com a gente no SEDA, que é um dos nossos parceiros aí no programa TVE, ela pergunta o seguinte, como chegar a quem não tem acesso? As redes vão precisar se preparar para disponibilizar um tanto de material impresso? Eu tenho muito medo, João, desculpa eu te sair na frente aqui, Camila, tua pergunta é sensacional, mas desculpa eu sair na frente, porque é assim, quando nós temos um decreto do governo federal que suspende o processo de compra pública, é para efeito de atendimento da preservação da saúde das pessoas, e aí, se nós precisamos imprimir material, a gente vai ter que tocar processo licitatório normal, imagina que, dependendo do material que você queira imprimir, você não vai poder fazer por uma carta convite, porque você vai ficar com medo, tem muitos tribunais que não aceitam carta convite na área da educação, talvez um pregão presencial eletrônico não é a modalidade correta, imagina que seja uma tomada de preço com técnica e preço, 45 dias de edital, inviabilizou. É, eu acho que esse é o momento de protagonismo desses serviços de comunicação mais tradicionais que são os que têm a estrutura mais completa, sabe? É o momento do rádio, é o momento da televisão, é o momento de passar o carrinho de som no bairro, dizendo, na rádio comunitária municipal, inicia-se o projeto especial de educação em casa, sabe? sintonize hoje às 14 horas, então a gente precisa usar esses recursos, que são realmente os que chegam, e de recursos que chegam e que são digitais e que não implicam em custo, como eu falei, como por exemplo o WhatsApp, que as operadoras hoje todas dão gratuitas, mas eu acho muito difícil que essa oferta chegue a se concretizar de modo a poder ser considerada como atividade educacional regular, sabe? Porque é um desafio que a gente de acessibilidade, de desigualdade no acesso, que não tem como a gente saltar essa realidade, essa é a realidade, né? Então não tem muito como saltá-la. Eu acho que é mais importante ter um projeto de retorno que consiga se preparar para lidar com essas questões, né? Para dar, reforçar mais quem acabou não tendo acesso, cuidar dessas pessoas e tal, me parece que isso é mais viável, vamos dizer assim, do que qualquer outra coisa, não sei o que o Carlos acha, mas é opinião pessoal. Então a resposta é não, não vamos fazer nenhum material impresso, porque isso poderia ir para a disseminação do vírus, né? Não é seguro. É, eu acho que não tem tempo. É, não é seguro, não dá tempo. E aí, diante disso, da comunicação tradicional que o João acaba de falar, eu quero lembrar que alguns municípios, inclusive no nosso grupo do PVE, onde a nossa secretária Jacareí postou, é uma iniciativa que os municípios da região estão fazendo e uma parceria com uma rede de televisão que franqueou tempo na sua grade para que possa ser trabalhado conteúdos com os estudantes. Acho uma iniciativa muito interessante, contudo, ela tem que estar acompanhada da legalidade dos atos que há pouco João e eu descrevemos aqui. Mas é uma grande iniciativa. Legal. Tem uma pergunta aqui da Isabel Veiga, que diz o seguinte, nosso cenário é muito diversificado, atendemos a rede municipal da educação infantil ao ensino fundamental nos anos finais. Neste contexto, como planejar com tal dimensão? Estamos meio que paralisadas com muitos questionamentos. como podemos promover o engajamento à distância? É, acho que a gente precisa, primeiro, bom, assim, é óbvio que o Carlos riu ali, porque essa resposta realmente talvez seja, essa pergunta sintetiza bem o desafio e o drama da Secretaria Municipal de Educação, vamos dizer assim, e ela é quase que um, você formular e escrever essa pergunta e colar na sua mesa de trabalho é o suficiente para você arrancar todos os cabelos e ficar desesperado, né? Exato. Mas assim, vamos lá, tentando ser otimista e objetivo, tá? Eu rapidamente identificaria fontes de materiais que fossem as mais acessíveis que eu conseguisse identificar, certo? e tentaria comunicar isso com as pessoas utilizando redes de contatos que a gente já tem e que passam pelos grupos de família da escola, que passam pelos grupos de professores, que passam pelos grupos diretores. É hora da gente montar uma rede de comunicação rápida, ágil, fluida, usando os contatos, os recursos que a gente já tem, tá? Preferir distribuir as coisas por essas redes que são ágeis, que são gratuitas e que as pessoas já sabem utilizar. Não introduza nada novo que as pessoas têm que aprender a estudar, desculpa, aprender a usar antes de poder se beneficiar daquilo. Escolha o que já faz parte da rotina das pessoas, sabe? O que elas já estão habituadas a utilizar, o que elas já têm mais tranquilidade de utilizar. Se aquele grupo de pais com o professor na escola fica naquela conversa que às vezes a gente acha meio vazia, meio cansativa, ótimo, você tem uma excelente oportunidade de tornar esse canal de comunicação produtivo, com orientações boas e tais. Eu acho que precisa se manter em contato permanente. Estabelecendo essa rede ágil, você precisa informar sempre, orientar. Muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação, uma orientação simples, um comando, sabe? Faça isso, faça aquilo, providencie isso, faça aquilo. Então, esses comandos são muito bons para funcionar num momento desse. Priorizar essas formas de comunicação como eu falei. E entender, eu acho que essa é uma coisa bastante difícil, mas acho que ela seria importante, as pessoas e os responsáveis pela educação precisam entender que é quase certeza que não haverá mais tempo de cumprir o mesmo ano escolar que se havia planejado. É preciso enfrentar essa discussão, é preciso trabalhar com isso, é preciso elaborar isso, entendeu? E eu acho que a gente já está numa situação de mitigação de algumas perdas que vão acontecer por causa disso. Então, acho que tendo esse tipo de consciência assim, talvez fique mais fácil, mais objetivo de você trabalhar, sabe? E tudo que for possível de distribuir por aí, sem que também pese demais, sem que se deposite na família e no próprio estudante, uma expectativa que ele não tem como cumprir, sabe? Vamos ser moderados nessa hora, vamos ser equilibrados, entendeu? Eu não preciso despejar um currículo inteiro em cima desse estudante. O que eu quero, na verdade, é que ele se mantenha com a mente ativa, com o olhar atento, exercitando ali as suas competências, formando algumas habilidades, é isso que a gente precisa. A gente precisa que ele volte aquecido para a sala de aula. Acho que esse que é o foco, sabe? Eu não posso receber um estudante frio daqui a dois meses, como se estivesse começando o ano. O que eu preciso é manter o motor desse cara aquecido, eu não preciso dar conta do currículo todo, né? Eu preciso trazer ele de volta com vontade de prosseguir em algo, com coisas para me contar que eu provoquei ele, né? E que ele pode investigar na casa dele, que ele pode investigar na internet, se ele tiver, sabe? Então, é mais assim, nesse tipo de perspectiva de trabalho que eu penso, né? Como caminhos possíveis para atuar aí, tá? Excelente. João, aproveitando essa provocação, tem muita gente que fala sobre como fazer educação à distância em zona rural. Então, o Denis, ele fala aqui, no que diz respeito ao papel das secretarias pensando na falta de acesso à internet em casa, mas de acesso ao celular e WhatsApp, as secretarias poderiam pensar em estratégias de plano de ação a partir desta ferramenta para EAD? É, então, vamos pensar, assim, se eu entender que educação à distância, qualquer sistema educacional utilizando qualquer material dos que a gente tenha disponíveis hoje, qualquer tipo de suporte, né? Exato. para oferecer a um estudante a oportunidade dele cumprir um itinerário pré-programado de aprendizagem que ele possa fazer sozinho e pensando na questão da escola rural, é possível admitir que, em certos suportes, né? Fosse possível a oferta de educação à distância no meio rural sem necessidade de internet, tá? Então, assim, eu estou falando isso pelo viés puramente técnico, tá? Agora, quando se trata de educação básica, a questão de adotar a educação à distância para a oferta de educação básica, eu acho que aí não é a discussão se é possível ou não pelo viés técnico é uma coisa, mas a gente precisa refletir, né? no que nós entendemos como educação, como papel da educação, como o que a gente entende que é a educação, né? Para, então, discutir se faz sentido ou não a oferta de educação básica à distância. Essa é uma outra discussão, tá? Se é possível chegar coisas assim no meio rural sem internet, eu diria que é, porque não é só através da internet que se faz educação à distância. Mas, agora mudando completamente, pensando na situação deste momento, não, não vai ter possibilidade agora de atuar com o cara, né? Mas esse cara pode ouvir rádio na roça, tá? que é o que eu estou falando aqui agora. Pode ver TV também. Então, assim, aí é mais ou menos por aí que eu pensaria. Legal, gente, a gente já está quase uma hora e meia aqui nessa conversa, está muito boa, tem muita pergunta ainda. 400 pessoas. Mas eu queria saber se vocês, pois é, queria saber se, queria saber se vocês têm alguma última colocação ou se eu faço ainda algumas perguntas, o que vocês acham? Não, não sei como é a disponibilidade das pessoas, eu poderia ficar tranquilamente mais uns 15 minutos, 10, 15 minutos, tranquilo. Carlos, você tem alguma questão que queira colocar ou eu vou fazendo as perguntas e vocês vão respondendo? Eu acho que você vai fazendo as perguntas até porque certamente as pessoas à distância ou dentro das secretarias têm a rotina do trabalho e eu sempre me preocupo com a dinâmica dos nossos horários aqui. Vai tocando as perguntas. Tá certo. Vamos lá. Tem uma pergunta que estava lá atrás que eu acabei não fazendo porque a gente não estava falando sobre o assunto mas agora que a gente está voltando a Débora Nunes ela pedia o maior aprofundamento no plano de direcionamento de crise. Municípios existem e deixa eu ver gostaria de um maior aprofundamento no plano de direcionamento de crise municípios existem o mesmo que deu certo ou seja estão utilizando neste momento em que vivemos hoje. é isso ela quer saber sobre o direcionamento da crise o que fazer como fazer em termos práticos. Se você me permite João da mesma forma que toda a prefeitura neste momento tem lá organizado a partir do gabinete do prefeito ou algo próximo do gabinete do prefeito um certo comitê de crise e não precisamos usar essa nomenclatura porque certamente não é em todos os locais mas da mesma forma que existe em nível municipal esse gabinete de atenção e de crise a recomendação é que no âmbito de cada secretaria de educação da mesma forma a gente possa estruturar um grupo de pessoas que não pode ser muito grande mas um grupo de pessoas que está lá diariamente com a presença de pessoas que cuidam da parte de contratos de transporte de alimentação mas sobretudo de representantes do setor pedagógico da secretaria de educação porque o pedagógico é o coração sem nenhum demérito não adianta a gente pensar no braço e na perna pensar em contrato alimentação transporte e não pensar no órgão central que é o coração que é o pedagógico e esse grupo tem que diariamente compreender os maiores desafios construir alternativas para superar esses desafios mas sobretudo validar esses desafios junto no gabinete de crise do prefeito por quê? me preocupa muito algumas ações que são sendo tomadas pelas secretarias de educação e elas estão em desconformidade com decretos com resoluções que os prefeitos estão publicando não pode ocorrer isso evidente que a secretaria tem que planejar as ações que precisam ser implementadas no âmbito da educação contudo elas têm que estar bastante alinhadas até para que tenham amparo para que tenham validade para que tenham respaldo legal elas precisam estar alinhadas com aquilo que é definido no âmbito municipal então esse gabinete tem que estar estruturado aqui também na educação mas ele não pode decidir implementar sem validar lá junto ao prefeito jurídico e demais secretários com certeza bom seguimos a Patrícia Sarmento pergunta e os professores qual é a condução mais adequada nesse momento é possível fazer formação para os professores? sim os professores têm ficado um pouco abandonados nessa conversa toda sabia? tem se falado pouco dos professores eu já ouvi bastante essa questão e isto é verdade no site lá do Canal Futuro a gente talvez tenha feito a primeira matéria reportagem com professores que ouvindo a opinião de professores de diferentes lugares do Brasil sobre esse momento sobre o que estava acontecendo com eles com a vida deles e tal e é muito importante claro se uma secretaria de educação consegue ativar a sua rede nesse momento de uma maneira diferente como a gente vem falando é óbvio que o professor vai ter um papel importante aí sendo a pessoa que melhor conhece os estudantes que mais trabalha com eles então o papel dele é de muito protagonismo em iniciativas nesse momento então acho que ele deveria estar bastante integrado a essas redes de comunicação as ações a tomada de decisão e também não é uma coisa que a gente vê muito né porque no Brasil em geral é claro que concordo plenamente com o Carlos coisas como comitê de crise né eles tem que ser uma equipe pequena com muita capacidade de decisão com muito conhecimento sobre o que envolve as decisões que tem que ser tomadas porém tem que haver uma capacidade muito grande de desdobrar as decisões para todas as pessoas envolvidas e a gente percebe também que às vezes há determinadas decisões que são mais facilmente desdobradas sei lá para um para um jornal do que para a própria equipe da secretaria por exemplo entendeu isso não pode acontecer primeiro a sua equipe tem que saber a sua equipe tem que ser acionada tem que ser informada a cada pessoa da sua equipe nesse caso estão principalmente os professores eu acho exatamente o que se espera deles nesse momento até onde eles podem ir até onde eles não podem ir que tipo de ação eles podem fazer então e essa informação me parece e aqui é uma visão externa portanto me desculpem se for injusta não tem chegado com muita velocidade aos professores e talvez nem esteja chegando com a clareza necessária não é muito assim chegar com uma discussão tem que chegar com uma orientação o profissional precisa de uma orientação simples direta de algo que ele possa fazer contribuir e agir e também precisa ser ouvido porque ele sabe dizer sobre as pessoas que tem que ser atendidas bom agora ele pode ser também aproveitar o momento da formação pode sim essa é uma outra possibilidade se por acaso além das atividades nas quais ele for envolvido ele ainda tiver tempo para se envolver na formação isso também é possível nós por exemplo disponibilizamos algumas coisas inclusive uma rápida formação sobre como é que você atua na internet faz vídeos fala com seus estudantes guia tutoriais em vídeo então assim é uma formação mais livre poderia também participar de uma formação mais estruturada que até permitisse certificação tudo isso é possível agora mais uma vez a gente tem que voltar naquele ponto isso tudo pode acontecer sem desobedecer regime de contratação hora de trabalho por aí vai então essas questões elas precisam sempre estar no fundo porque realmente elas são questões mandatórias tá certo a Juliana no TAF diz o seguinte legalmente não sei como funcionaria mas no retorno vocês acreditam que o aumento da jornada dos estudantes e o pagamento extra dos professores mexer no cofre público poderia contribuir para que os estudantes recuperem as aprendizagens deste período seria uma alternativa a ser estudado em cada lugar eu acho sinceramente que o momento ele inspira muitos cuidados porque o Carlos falou aqui mais cedo as pessoas também mencionaram esse ano de 2020 ele já trazia uma quantidade de desafios para as escolas muito grande a implementação dos novos currículos da base nacional comum e assim no backstage eu já participei de muitas conversas e tinha ouvido opinião de gente muito séria que estava muito preocupada com o fato de que essa mudança de currículo e todo esse conjunto de habilidades agora exigidos poderiam trazer uma situação de reforçar uma certa defasagem escolar aumento de retenção de estudantes então assim já tínhamos toda uma preocupação como é que esse ano ia acontecer e acabou também chegando esse grande evento surpresa que ninguém esperava que tornou tudo mais difícil então essa ideia de que é um ano que a gente precisa cuidar de reforço escolar cuidar de consolidar algumas coisas nesse sentido para poder conseguir evoluir me parece uma perspectiva sim correta de abordagem do problema né Carlos muito bem concordo concordo legal tem muita gente ainda perguntando sobre a questão do material impresso ainda preocupados com a questão da zona rural Fabiola diz assim se não utilizarmos o material impresso como vou fazer chegar o material para a zona rural que atende muitos alunos da nossa rede é assim Fabiola é evidente você está certa precisa imprimir entretanto o que me preocupa é nós temos precisão de um tempo para primeiro produzir esse material validar esse material licitar a impressão e daí imprimir eu acho que nós não conseguimos fazer tudo isso num tempo inferior a 45 60 dias é essa nossa preocupação contudo evidente que se você já tem os materiais se você tem inclusive outros recursos pedagógicos que não apenas o material impresso sejam eles quais forem é importante que se organize você está certa a nossa preocupação é ó pensa que um processo listatório não é tão rápido e os livros didáticos que já estão nas mãos das pessoas eles não são preparados para itinerários autogeridos né eles são preparados para outra coisa exatamente João tem uma pessoa perguntando sobre o canal futura diz que é fechado ele não é aberto e como fazer para acessar esse conteúdo tem alguma determinação nesse sentido? tem então bom na verdade o canal futura não é fechado tá isso fica um pouco essa impressão porque a nossa distribuição maior se dá por TV por assinatura então tem que assinar a TV por assinatura para ver o canal futura tá então não nós temos um acordo com todas as operadoras de TV por assinatura tá esse acordo é o seguinte elas não pagam pelo canal futura e portanto elas não cobram de ninguém pelo canal futura tá qualquer pessoa que tiver um uma antena daquelas pequenininhas da Sky aquelas coisas que se espalharam pelo Brasil inteiro e que procurar lá o canal futura o canal futura não pode estar fechado eles tem que estar aberto para a pessoa assistir sem pagar tá segundo meio de acesso nós estamos disponíveis para todo mundo que tem antena parabólica isso não depende de TV por assinatura tá depois nós vamos distribuir aí através dos whatsapps de vocês numa parceria que nós temos como é que você sintoniza tá e esse sinal de antena parabólica que muita gente tem e todo mundo que tem aquela antena parabólica da TV por assinatura que é pequenininha também pega isso tá também acho futura lá você também acessa gratuitamente tá depois o canal exatamente como ele é ele para quem tem acesso à internet ele também está disponível na internet se você digitar na internet futuraplay.org só isso você vai chegar num site que você pode apertar play e aí vai começar a passar o canal como se você estivesse vendo ele na televisão tá e isso também vale para celular ok se você fizer uma busca lá no google assim futuraplay.org você vai chegar lá apertar o botão e você passa a assistir o canal no seu celular quando você tem ali um wi-fi uma coisa assim tá então ele está disponível em todos esses meios de acesso nós temos também muitos canais abertos locais em parceria com TVs universitárias tá são muitos municípios e o que que a gente está fazendo agora a gente já tem uma programação educativa é claro mas pensando nesses dias a gente criou três faixas de programação novas tá e elas são pra atender habilidades dos currículos de ensino médio e de ensino fundamental então todos os dias às oito da manhã a uma da tarde e às dezoito e quinze da noite você tem essa faixa reprisada ela dura uma hora e meia a primeira hora é para ensino médio e a meia hora a seguir é para ensino fundamental tá tem um horáriozinho que a gente montou parecido com horário escolar sabe assim tem os vários componentes como se fosse um horário escolar a gente nem acha que essa é a melhor maneira de fazer pela tv tá mas por que que a gente fez assim para ficar parecido com que o aluno já sabe que é como acontece quando ele vai na escola ele vai ter um tempo de matemática um tempo de história um tempo não sei o que então está montado lá mais ou menos desse jeito isso está disponível lá a gente vai reiniciar tudo a partir do dia 30 que é a próxima segunda-feira por que que a gente vai reiniciar porque a gente está falando com muitas televisões com a tv brasil com a tv escola com a tv cultura com a tv por exemplo da bahia e a gente conseguiu que várias televisões ainda estamos conversando exibam essa faixa nossa exatamente como ela está montada no futuro entendeu exatamente para facilitar a chegada até as pessoas então por exemplo no estado da bahia no estado inteiro da bahia através da tv baía eles vão replicar essa faixa nossa no canal deles e eles têm retransmissoras em todas as regiões do estado então a pessoa vai poder ligar a tv lá e ver e aí a gente sabe que é importante ter uma atividade complementar sem exagero então por causa disso a gente fez lá um projeto que se chama classes abertas o que é isso é bem isso mesmo a pessoa pode se matricular numa classe aberta pela internet e receber outros materiais didáticos algumas atividades para fazer em casa exercícios coisas desse tipo e tem um professor lá que vai fazer assim um hangout como esse num certo horário do dia em cada classe que pode tirar alguma dúvida sugerir alguma coisa sugerir algum vídeo isso digamos assim é uma ação que nós estamos fazendo como uma forma de apoiar na distribuição de conteúdo nós também para quem quiser usar isso está livre e gratuito acabamos pensando nesse momento a gente antecipou a publicação no youtube de uma coleção muito grande de videoaulas do ensino fundamental séries finais publicamos essa semana quase 700 aulas e lá você vai encontrar direitinho você vai encontrar matemática sexto ano sétimo ano oitavo ano nono ano e em cada ano as habilidades essências principais que estão previstas na base nacional comum curricular então dá para você indicar isso está lá no youtube aberto gratuito para todo mundo isso não passa na tv e aí por aí vai uma série de outros materiais jogos esse tipo de coisa mas a gente tem estado em contato com o pessoal do pve por exemplo é nosso interesse muito grande podendo ir circulando isso para vocês através do whatsapp alguma coisa assim para vocês poderem ter mais fácil acesso às informações mais precisas eu mesmo me meti a gravar umas dicas de como estudar em casa então a gente fez um material também que é bem legal que é coisas pequenas de 40 segundos 50 segundos que ajudam um pouco a família a se organizar os estudantes a se organizarem em casa sabe algumas algumas ideias sugestões de como organizar a vida doméstica né e como organizar os estudos então tem vários materiais aí que a gente está compartilhando tá João deixa eu até aproveitar vou aproveitar então até para contar para as pessoas dessa nossa parceria a gente ainda está desenhando muita coisa gente é o que o João trouxe até na apresentação desculpa alguém disse está passando agora no futuro riso aqui é Maria das Graças e a gente está desenhando muita coisa mesmo de apoio a intenção é que a gente passe a comunicar a compartilhar a programação então com todo o nosso mailing nós temos um grupo no Facebook que é o TVE Nacional então a gente também está pensando em ações a partir da próxima semana via Facebook de pensar em como a informação chega cada vez mais para todas as pessoas né então todo mundo que participou aqui assim que acaba aqui a nossa nossa gravação todo esse material ele é reorganizado nós passamos o link aqui desse webinar inteiro mas também nós estamos fazendo algumas marcações nos vídeos tem algumas pílulas que o João também vai gravar aí de apoio sobre essas questões de EAD o Carlos também tem feito isso ontem no site do PVE a gente também já publicou algumas orientações sobre a questão que foi abordada ontem e aí um convite que eu faço é toda a informação que chegar para vocês por exemplo vai chegar o link dessa transmissão compartilha com outro gestor de outra secretaria ou com outro gestor escolar que está com essa dificuldade de obter informações que está um pouco ainda sem saber o que fazer nesse momento a informação precisa chegar da melhor forma então reforço esse convite de participação e reforço o convite para que vocês compartilhem as informações que vocês estão recebendo que são informações esclarecedoras né Carlos e João acho que quero super agradecer aqui acho que o João deu uma aula incrível o Carlos sempre fazendo esse papel maravilhoso o Carol Mediana a gente está com uma equipe de bastidor também nós temos os formadores para os municípios participantes do PVR que também ficam à disposição para tirar dúvidas e a partir de semana que vem a gente tem muito mais novidade em como apoiar todo mundo agradeço as dúvidas que estão chegando porque são elas que nos ajudam a pensar nas estratégias tem uma enquete para vocês que aparece aí no Zoom peço que vocês votem nela que aí a gente vai achando os temas desse webinar diário amanhã Carlos o tema é merenda certo? João super obrigado hein? Obrigado obrigado a vocês uma experiência aqui maravilhosa eu peço desculpas para muitas vezes não conseguir detalhar ajudar mais e com certeza vou pegar essa lista de perguntas vou aprender bastante tá bom? Muito obrigado quem sabe a gente até aí nas próximas semanas possa ter o João novamente hein Ana e Carol o que vocês acham? com certeza maravilhoso se o João se disponibilizar a gente tem aí uma programação inteira para falar semana que vem acho que sim hein João acho que você vai estar mais com a gente né? tá obrigado pra mim é um prazer que legal tá certo gente Carlos quer chamar para a videoconferência de amanhã? amanhã atendendo ao que vocês já apresentaram na plataforma nos nossos encontros anteriores nós vamos especificar um pouquinho mais sobre a temática da alimentação escolar vamos tratar do projeto de lei que já postamos hoje pela manhã no grupo do WhatsApp que permitiu que o governo federal continue repassando recursos para o PNAE mesmo durante o período de suspensão das aulas e a pedido dos municípios nós vamos especificar como poderia ser organizado o processo de distribuição como poderia ser organizado o decreto resolução da secretaria que metodologias poderiam ser utilizadas mas principalmente também como não se pode fazer então amanhã às 10 da manhã o nosso encontro vai ser sobre alimentação escolar Carol tá certo gente muito obrigada João pelas imensas contribuições muitas pessoas agradecendo muito a contribuição de vocês obrigada Carlos mais uma vez por toda todo compartilhamento de conhecimento que você tem que é um forço de conhecimento pra gente é muito válido então amanhã a gente se encontra novamente às 10 horas da manhã o PVE tem feito videoconferências diárias às 10 horas com diversos especialistas e o Carlos tá sempre com a gente nos apoiando com essas reflexões é isso gente muito obrigada e um bom dia para vocês bom dia um abraço a todos tchau 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 João um abraço tchau tchau